29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Vai rapaziada, testar o carro aqui para ver se a gente vai fechar o negócio, nossa amiga sorvetinha. Não, você já está ensinando certo, só. E aí, bubunha? Já suou tudo, mamute? Vira o boné para trás de você não ficar botando a mão suja nele, aí você vê. Sujando o boné tudo. Ah, tadinha, essa marajó, acho que ela vai ficar só abastecendo toda hora, tadinha, o pátiozinho do menino lá. Nem que fosse dar duas bolinhas, desliga ela. Ó, mas foi lá no evento na casa dele lá, depois de um ano que a gente conseguiu retirar os treinos do pátio lá, ô, ô, sorvete. Foi, foi ou não foi? Foi. Aí a hora que a gente deixou dar uma voltinha assim nos homens, galera, só fez uma bolinha assim e falou assim, vou comprar o carro. Com dois quilômetros até aqui. Dá nele! Não é de plástico não! O que trabalha mais pesado aí é ir no banco. É, poção pra ele também, tá bom, bora. Você tá do lado de lá e com os pés de carro. Olha lá, Boboião. E aí, Chiquinha? Tamanho da atividade. Ô, Bobo, eu fiz de que a saca de café subiu, sabe? Não é malha. Uma grata, viu? Eu meti com o pé de lado. Não, ele falou que a saca de café subiu. Olha a mãozinha na janela, a mãozinha na janela. Que nós falamos que ele vira chaveteiro. Olha lá, Boboia, meu mãe. Aí sim, ó. Aqui, fazia. Aê, meu irmão. E aí, Boboia? Essa vai lá pro pátio? Vai lá. E aí, ele quer montar um pátio da PRF? Aí eu falei, então eu não vou pagar diária. Vai lá, seu Betinho. Dá mais uma aula pra ir lá. O cara tem que ir a sentar. Nossa, vai lá, ué. Aí sim. Vai lá, ó. Eu vou. Você vai lá? Eu vou. Você vai jogar aqui a grava pra você? Eu gravo. Então vai lá. E aí, Tchacknoyles? Nós vamos te jogar ou não? Bora! Segura só o óculos agora. Aí, galerinha. Juntando a gente, eu burbuia. Botando pra esquentar o carro aqui agora. 7,5. Tomada pro carro. Se joga, meu filho. Se joga, seu Betinho. Aê. Só pisa normalzinha e entra naquele trem. Aí, só aqui, ó. Vai, eu vou puxar pra você. Vai, vai. Salve. Aê. Pisa até. Não toque pra dar um que você tá doido. Abaixou. Abaixando. Vai, dá uma andada nela normal pra ela, esse piacho. Ah, papai, vai de grande. Ô, Tomentinho. Acesa aqui. Tô só pelo rolo. Pentozinho de borracha. Com álcool. Cara, tudo preto. Dentro da orelha aqui. Vai lavar só a semana que vem, Anny. Bota ela ali de banhinha aqui, ó. Tenta gostar mais lá de cá. Aí, você vai dar nela aqui. Aí, a hora que você tá nela. Vai, acelera. Vai, temperatura na casa dela. Então, 75, é normal. Pode ligar. Pode ligar. Vai daqui pra lá, senhora. Usa pro seu lado. Acelera. Acelera. Aí, eu tô daqui. Aí, você pisa. Vai. Vira o volante. E aí, eu tô daqui. E aí, eu tô daqui. E aí, eu tô daqui. A tocada não tá boa. Não, menino, vai ficar bom. Ó, sabe o que que não, Tami? Ó, tá faltando um carimbo ali, ó. Que depois com o pico você entrou. Eu toco pros dois lados. Eu vi que você também prendeu mais fácil pra cá, sendo que é o mais difícil. A tocada pra cá, depois que você prender ela pro seu lado, é a mais fácil. É a mais fácil. É. Agora, tipo assim, nós tem o teste aqui, ó. Aqui é o lugar do circuito. Tá? Você mesmo, dá nele aqui, ó. Você vira o volante, você já pisa. O freio de mão dela é bom. Mas é embalado, é embalado. Ô, mano, ó. O que que é que você falou pra ele? Pra ele ser feliz. Foi top. Quantos anos que você fez amor com ela? Mais de 10. Mais de 10? Mais de 10. Tá vendo? Aqui foi muitos eventos, muitas cidades. Você vai chorar. Rua. Eu já fui em quadra de esporte. Aqui tem até que dividir pra patrimônio. grande, praça grande, praça pequena. Mano, aqui. Escola. Escola também na Japão, já. Moço, muito lugar. Essa bicha conhece todos os espaços. Você é amigo do Bocão? Deixa eu chegar. E vamos beber, que a mata é difícil. É. Não, não. Faz a mão. Pro celular, né? Eu tinha os outros. Eu te falei. O mundo é tão pequeno, gente. Tomara que saia no canal aí, ó. E ele discutiu com o cara. Achou que o mundo não ia dar a volta. Não, não chegou a discutir porque eu não dei o revés. Estou lá. Ele me pegou no momento coisado. Coisado? Ele que brigou comigo. Pois é, mas eu, tipo assim, admirei a sua ética. Vem cá, chamou no canto, vamos conversar. Eu não gostei daquilo, ó. É. Caralho. Você deu nele um tapa de luvas. Acabou, acabou. Me bateu sem me encostar. Você aqui é de tal. Esquece, não. Lembra, Bocão. Lembra e sei da sua vida agora. Não tem que bater nos outros ainda. Ô, eu pedi ele pra me mostrar a mensagem que eu mandei pra ele que eu não lembrava. E eu tenho ela aqui, ele me mandou ela. Ele? Tirou o olho. Quer pôr? Ô, ele também é malo, né, velho? Ele tirou a foto lá, ó. Quer pôr a foto no canal? Vamos outra. Não, não, não. Isso aí vai passar, vai. Não precisa passar, não precisa não, né, Sorvetinho? Não precisa não, até de boa. Como é que é o seu Instagram? Elton Sorvetinho, com H. Elton, com H, Sorvetinho. Isso, ela pode estar aqui pra galera pra vocês verem a tocada do homem. Bocão, aqui, ó. Melhor de tudo é isso aqui. Eu nunca carreguei meu nome aqui nela, saca? Nunca? Nunca, você não tem um arroba. Nunca coloquei um arroba na minha marajó. Nunca coloquei. Sempre eu carreguei isso aqui, ó. Sempre, sempre. Pode olhar aqui. E dizer que ela é mercedeira, hein? Mercedeira, não é não, Sérgio? É, ué. Veio de mercê. Tinta do 719, 710 aí da Mercedes, ó. Dá 16 índice de bomba também, tem essa cor. Tem um caboclo ali em Uberlândia, amigo meu, pirulito. Tem uma 16 índice dessa cor. Quem fez essa cor, quem quis essa cor aí, nós escolhemos, foi o Ricardo Paropa. Que é irmão do Ulisses, que é da Dr. Ulisses Preparações lá. E ele lá, o sorvetinho. E antes dessa cor, era que é a cor? Ela era preto e fosco. E pra valorizar o documento, era verde. O mecanismo dela, conta pra dizer o que tem lá de baixo. Né, um do debaixo do motor. É, um do capô, debaixo do motor. É, debaixo do motor tem o cárter, burro. É, um AP, AP 1009, turbina ponto 50, Master Power, Bico Deca, é, Biele Pistão, prisioneiro forjado, é, injetada na FT300, é, freio de mão hidráulico, coletor aranha, é, volante lost, banco de São Marino, é... Muito velho de jogo de roda. É, muito velho de jogo de roda. É, PowerTech 17, com os pneus, esqueci o nome da marca dos pneus. 15 minutos de curso. É, deu 15 minutos de curso também, Henrique. Não, troca os pneus de novo, troca os pneus de novo, que a gente vai de novo. Faróis de, é, lâmpadas de LED. É, na hora que ele piscou o farol pra lá, eu pensei que ele tá mexendo. Patrocínio do nosso amigo Malvi, o mais louco da cidade. Bateria da Valmec 710. Rodas calcinha. Essa aí é da antiga, hein? Não, é, essa aqui, a hora que ele botou ela, eu falei que ele tá de praia pra lá. Tem esse aqui também, aqui, ó, galera, aqui da HP, que quem precisou de adaptação, HP Racing Parts, esses caras. Aí, eu mando um sal pra galera da HP Racing Parts aí, ó. Isso. Gaiola, entendeu? Ainda vai ter que mexer no para-choque do ômega, que dizeram que eu rebetei o para-choque todo um dia lá, que não é, botou o quarto no ômega lá dentro do barracão. Hum. Vai ter que colocar isso aí, ó, dizer. Ah, estranho aqui, não é? Nossa, nós andando lá, o trem dando fogo, tampou a fumaça tudo. Dá pra o barracão. Eu dei uma síndrome de pânico, a primeira coisa que eu achei foi a paredes. Você tá gravando, eu não tenho tempo, você já tá gravando, eu não posso deixar de agradecer também, aqui, ó. Aí, ó, nossa amiga aí da Masterpower. Masterpower, Paulielli, que esse cara é... Paulielli, inclusive, ele vai deixar meu cartão de crédito visualizado em muitos meios lá amanhã, eu acho. É, não, Paulielli, a gente só tem que agradecer. Amanhã nós vamos gastar pelo menos 25 mil lá. Então é isso aí, galera, agradecer aí, nosso amigo Sovetim. É nóis, Sovetim, tamo junto aí, meu velho. Obrigado, velho. Desculpa qualquer coisa, esse aqui eu não gosto dele, é enrolado, esse aqui é enrolado. Não, você soube conversar, é diferente. Não, é ético, o cara foi ético, ó, vem cá, vamos conversar. E o neguinho, eu também entendia, não é, neguinho. Ficou branco. Mas é pobre. Fala, quanto precisa do Pix. Se tem uns 250 com 80 mil quilômetros, vamos que é pobre, vale 300, 300 mil. Eu vendo, hein, meu velho. É, 250 cabinada. Que bota Maroca, vocês e Dodge Ram no bolso, como diz o povo, é? Não, a Dodge Ram não tem ninguém. Olha a hora, tô passando a hora. E esse aqui que não é ninguém, não? Apanhou da mulher hoje, hein? Não, apanhado. Hã? Se liga, Bocão, se liga. Falou, rapaziada, é nóis. Olha, rapaziada, levando um carro de pneu aí pra passos pro ômega, ó. Olha os pneuzão, duzeira. Olha. Fala andar de ômega. Comprei pouco hoje, 32. Pensa pra vocês verem uma carradinha. Hã? Olha aí. Venda marajosa. Falou, turmada. Então é isso aí. Pai do céu, posso abençar cada um. Tava aqui na porta do Renatinho, preparações. E vamos se jogar pra pá de Minas. Vamos lá, uma vez. Tira o morro só, queira. Falou? Os caras tão grilados, só. Meus amigos, irmão, caminhãozeiro aqui, ó. Falou, não? Mas vem mais de boazinha. Ó. Trincando. Hã? Vai beber nada. Daqui é de eu indo embora. Nunca. Olha aí. Os caras tão grilados aqui, ó. Veio de boa, agora vai tudo amassar de mal. Ela comprou 79 o pneu. Por que, mãe, querido? Dizia que vai dar pra andar duas vezes. É, ou menos. Eu acho que tem, depende de qualquer dia lá. Tem que comprar um ônibus pra começar a vir. Vai ter que comprar com mim, igual a galera daqui. Tem que comprar um caminhão gaiola pra vir com o pneu dele. Ai, rapaziada, tá isso aí, ó. Saindo aqui do Renatinho, preparações. Olha a turmada, ó. Vai passar o réveillon aqui com o Chevette. Vai passar o réveillon aí? Vai. Tu é doido. Não é que eu tirou o título de leitor pra votar nisso. Não vai votar nisso. Falou, turmada. Bora estar em busca do QTH de sossego agora. É isso aí. Satisfaçado aí todo mundo aí que tenha visto o videozinho até o final. O Pai de Céu possa abençoar cada um. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Curte, compartilha e ativa o sininho. E deixe seu comentário pra nós aí. O que vocês achou? Já já tem vídeos novos. Tamo junto. Tchau, tchau.